Música Seja muito bem-vindo no programa de hoje, destaque para o 3º Attack Island. Para ver mais à frente, por agora saiba que os matadores assurianos pretendem habilitação para exportar carne bovino para Hong Kong. A afirmação é do Secretário Regional da Agricultura e Florestas. Os matadores vão então integrar a missão técnica de habilitação de estabelecimentos em Portugal com vista à exportação para Hong Kong. Música Para minimizar o impacto na agricultura, o Governo dos Açores alargou os dias de caça ao pombo das rochas, na Ilha Terceira, passando assim de 4 para 7 dias por semana. Cada caçador pode caçar 50 pombos. A localização dos Açores continua a ser um ponto estratégico de interesse por parte das empresas no 3º Attack Island. A ITUp já inaugurou a sua nova sede. Música A ITUp inaugurou a sua nova sede na Praia da Vitória. A localização estratégica dos Açores continua a atrair empresas ao 3º Attack Island, uma forma mais fácil de chegar aos Estados Unidos. Esta vinda para a 3º foi bastante ponderada e tem sido muito, muito, muito bom. Nós não estamos na 3º só por causa da formação, nós achamos que o estar nos Açores é muito interessante para atacar um mercado que nós estamos a atacar com muita força que é o mercado dos Estados Unidos. Uma das, e pegando também na outra pergunta, uma das razões que nós vimos para cá, nós não estamos cá só da formação, nós temos uma parte da nossa operação de formação baseada aqui nos Açores, que tanto estão a trabalhar para aqui como para os nossos headquarters em Lisboa, mas pretendemos, mais à frente, começar a fazer serviços de forma remota para os Estados Unidos. E a localização dos Açores tem todas as vantagens. A afinidade cultural, uma hora em termos de time zone mais perto e duas horas e meia em termos de voos, com voos diretos aqui da 3º para uma série de sítios nos Estados Unidos. A ITUp é uma empresa certificada a formar programadores. Luís Campos afirma que os jovens encontram resposta num mercado de trabalho. Contra a resposta, como da primeira academia tivemos 100% de sucesso de certificação, com uma média de 86%, se não estão em erro de certificação, grande parte deles estão já a trabalhar, os que não estão estão em processo de entrevista nesta fase. São três as empresas já instaladas na Ilha Terceira. Outras duas estão em fase de recrutamento. Nós temos tido e buscado um grande aumento da procura por parte das empresas. Neste momento temos já três empresas instaladas, temos duas empresas que estão já nesta fase em recrutamento para se instalar e as perspectivas que temos no futuro próximo são bastante positivas de dar continuidade a essa atração. Para fazer face ao aumento da procura por parte das empresas, Sérgio Ávila volta a lembrar que é preciso aumentar o número de programadores. Estas empresas precisam cada vez mais de programadores e para essa via precisamos que a nossa formação se intensifique, assegurando sempre um princípio fundamental que é a qualidade. Esta não é uma formação em quantidade, é uma formação em qualidade. A empresa ITUp ministra uma formação de OutSystem. O próximo curso começa já no final de setembro, com 14 formandos. É já este sábado, 14 de setembro, que se realiza a Noite Portuguesa com a banda Tributo, no Adro da Sé, em Angra do Heroísmo. O evento acontece pelas 21h30. Agora sim chegamos ao final de mais um Enfoco. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho